E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IPCA 15 agora de janeiro até veio mais ou menos em linha com a média das projeções do mercado, mas continua rodando em patamar muito alto, o que traz ameaças quanto ao centro da meta deste ano, que é 13,75%. A percepção é que as pressões inflacionárias não são temporárias, como se pensava até alguns meses atrás. Tanto que o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, já retirou a orientação do esforço para manter os juros mais baixos e passa a tomar decisões com base nos dados que podem influenciar a inflação. Na ata da reunião da semana passada, divulgada hoje, o comitê coloca que chegou a discutir a elevação da Selic, embora a decisão de manutenção em 2% tenha sido unânime. Apesar das preocupações com o movimento recente da inflação e com a possibilidade de alta dos preços de commodities, continuar pressionando os índices, tem também a possível desaceleração da atividade econômica no radar. Desaceleração relacionada à pandemia, sem o auxílio emergencial, que foi uma importante alavanca da retomada no ano passado. A economia pode até ter uma nova retração neste começo de ano, segurando mais os aumentos de preços. Pelo menos é o que costuma acontecer. Mas na composição do IPCA 15, o que se percebe é a alimentação ainda muito pressionada, com altas pesadas de produtos de consumo básico, o peso ainda da tarifa de energia, mais o aumento de artigos de residência, de vestuário, saúde, cuidados pessoais. Na contramão, passagens aéreas tiveram uma queda acentuada de mais de 20%. Ajudou a derrubar o índice do mês, mas não significa, na verdade, qualquer acomodação. Reflete mais a frustração com o movimento, os problemas relacionados à queda do turismo em geral, até de negócios. O mercado ainda prevê o IPCA deste ano em 3,5%. Só que, diante da persistência dos aumentos, não descarta uma antecipação da alta da Selic, talvez já para a reunião do Copom do mês de março. Em princípio, o ajuste só deveria ocorrer no segundo semestre, para dar mais fôlego para a economia. Luciana?